Olá, novamente aqui o VTuber trago pra você mais um jogo de pokémon para celular e tá na Play Store, se tiver eu coloco aí o download na descrição, é muito importante que você assista o vídeo até o final e curta o vídeo pra depois não ficar pergumitando as coisas, tá gente? Porque as pessoas vêm aqui no vídeo, não assistem o vídeo inteiro, não apoiam o canal com curtida, não compartilha e ainda quer o download fácil, né? Então gente, assista o vídeo até o final, isso é muito importante aí pra tá apoiando o canal e tá trazendo mais jogos assim especiais pra vocês. Esse jogo Ido de Pokémon já postei aqui no canal, mas com outro nome e agora é relançou com outro nome diferente de novo e eu vou tá colocando pra vocês o download aí na descrição, tá? É muito importante esse apoio de vocês aí pra que eu possa tá trazendo mais jogos pra vocês. Atualmente eu tô muito culpado, quase não dá tempo pra postar vídeo, mas eu todo dia tô testando jogos pra vocês, editando e gravando pra tá postando pra vocês pelo menos um vídeo por dia. Tem dia que eu não tô conseguindo postar nada porque eu tô muito culpado essa semana, mas eu vou correr aqui pra postar pra vocês e assim que possível eu vou liberar os vídeos pra vocês, tá bom? Esse jogo de Pokémon aqui é um jogo simples de ir do RPG de tela em pé, mas tá valendo a pena aí, tem uns gráficos bonitos e também é muito fácil de jogar, né? Aí quem quiser então vai poder baixar esse jogo de Pokémon, enquanto eu não posto nada, né? Mas essa semana aí tá com muitos jogos novos de Pokémon aí e eu vou tentar postar pra vocês o mais rápido possível e também de Naruto, né? Pra quem quiser saber aí os downloads aí, quem não sabe fazer o download, né? Do encurtador, sempre deixa no final do vídeo aí o tutorialzinho de como fazer aí o download no encurtador, que é muito fácil, mas muitas pessoas ainda não sabem, né? E quando possível, se tiver na Play Store, vou colocar o link direto pra vocês aí, só clicar e fazer o download, né? Mas pra isso é claro, preciso de esse apoio de vocês. O jogo de Pokémon aí, ele tá bem estranho, tá? Ele tem umas partes assim que, ao mesmo tempo que você ganha as batalhas, você ganha Pokémon e tem missões e também às vezes tem gacha que você abre na roleta uns Pokémons novos, às vezes os Shines, às vezes também tem códigos pra você colocar aqui, ó, em configurações. Mas às vezes tem lugar pra você colocar um código também aqui, que às vezes o cara que criou o jogo aqui, ó, onde você coloca os códigos e já pode liberar alguma coisa especial. Então é isso, espero que tenham gostado, agora fique com o tutorial de como baixar o jogo. Até a próxima e tchau! E aí E aí Obrigado.